Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma compilação aí da minha live Onde eu fiz a roleta da sorte, então eu rodei 20 mil cupons aí no total nessa live Então eu espero que vocês curtam mano, foi muito louca, foi muito épica e todo mundo tava assistindo Então só vai molecada, pra quem não assistiu na live, assiste agora na sujeira.rar mano Gol gol roleta, fecha não, gol gol jogar LOL, o LOL vai ser depois mano, depois que eu fechar a live Aí eu vou abrir de novo, aí a gente faz pro LOL mano, vai ser engraçado Porque eu vou jogar com uma dara e vai ter que ser uma live separada Quer ver ó, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir minhas contas fake, se liga Eu não vou ser precoce no bagulho, eu tenho conta fake que pode roletar também mano Então a gente vai tentar pegar tanto em conta fake, como na minha principal Então vai ser muita roletada mano, vai ser roletada pra dar com pau Então chama o amiguinho, chama a amiguinha, quem não tá vendo a live, chama eles Porque vai ter tipo 1 bilhão de roletadas no bagulho Ó o Garen e o Mão aí já tá preparado mano O Badara falou que vai roubar minhas Qtube, aí não feio, aí vai roleplay Ai Vitor Augusto, fala fake, é nóis mano, o Lucas Abreu voltou Ainda bem que hoje é sexta, é por isso mesmo João, é por isso mesmo mano Aí eu vou abrir a conta fake aqui mano, tem 1 bilhão e 300 mil cupons Vai roletar agora, sem rolar, sem nada mano Porque a conta fake é cagada, tá ligado? Se a gente cagar, a galera vai ficar bolada aqui no servidor 70 mano Então eu tô aqui na minha conta do servidor 70, o Lumeng e vamos rodar o bagulho Deixa eu rodar o gráfico mesmo Felipe Domingos, sexto, fala fake André Teixeira, pediu salve, tá salvado Vai começar roletando? Já vou roletar mano, tô nem aí não Já vamos roletar todas fake Depois a gente roleta, lá na principal mano Porque a principal, eu quero pegar a Deidara Vou nessa gente, boa noite Valeu Raul, obrigado mano, abraçado Só vai mano Olha como vai, não vem nada hein, cagado Antônio Lemos Salve Felipe Cara, olha só se você tem namorado pelado mano Olha como vai Nossa, peguei Até travou o jogo mano, pera Olha como vai, cadê Cadê meu Kizami? Ah, não vem mano Pera, deixa eu fechar essa tela aqui mano Deixa eu fechar esse bagulho aqui Olha como vai molecada Vamos abrir, vamos rodando 10 Porque eu não tô, eu não tô feliz hoje mano Eu quero pegar o Kizami E até agora nada Tem muitos pontos Lume, é meu aniversário dia 6 Parabéns mano, dia 6 tamo aí Aí a gente, você pede um parabéns que eu te mando mano Tanto parabéns pra você na live inteira Uma hora de parabéns pra você Rua, montanaro, fala feio Madara vai fazer live também? Pergunta pra ele aí mano E aí, sacada E aí, beleza Fala gente Usou no servidor S25 agora gente S25 Mano aqui, Lufang Eu tenho 2k de cupom aqui De roleplay Então o que a gente vai fazer? Mano, a gente vai Roletar o bagulho mano Roletar aquela roleta da sardinha Até pegar ela Até chegar na última conta Que é a minha conta principal Onde a gente vai pegar ele Então a gente só tá Amanciando a roleta mano A gente só tá esquentando a roleta Vou dar um gratão aqui rapidão É, o meu foco é o Deidara mano Deidara é um monstro Então eu quero pegar o Deidara na troca Eu não sei nem se dá mano Será que dá os cupom mano? É ter o 16k De grosso modo 16k pega Mas eu não sei mano Tem um negocinho cagado também Imagina a gente tem que cachar mano Será que a gente tem que cachar? Eu não vou cachar não Eu acho que tu pega de boa É, eu acho que pega também mano Deidara eu vou que vou mano Ó o Wagner Cesar Fala feio O JS vai vazar É nóis mano Vamos começar a roletar o bagulho então mano Só vai Papo de 10 Será que a gente vai ter sorte aqui mano? 19k o Deidara Você tá tirando mano Não é 19k nem aqui nem na China Você tá é louco No meio pescador Você quer pescar o bagulho mano Tá subindo muito azarado É muito azarado Tem que pegar o seu selamento Não dá rola Não dá rola Pois é Dezetsu fala feio O Xabla O Xableiro é nóis mano E olha até agora não vem nada mano Só coisa cagada Eita Pegamo Ah não É 10 estrelas Isso é lamento Cagado Nossa Molecada Pensei que eu ia pegar mano Pensei 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 Errado Só vai Papo de 10 Cadê o Kisame Molecada Ah o Smash já pegou todos os Kisame Do bagulho já mano É que ele não gravou ainda Mas ele vai gravar pegando tudo Olha como vai Se liga 3 Cagado 3 3 Cagado Oh só 3 estrelas mano Aí tá dando ruim gente Oh eu acho que o hate Do Kisame Já acabou Feio Fecha a janelinha Que janelinha Madara O que você tá falando Feio Indica a compra de Roshi Oh Roshi é bom com tudo mano Com Bano 30 Roshi é bom com tudo Poxa a melhor dupla com ele É a Korotsushi mano Ainda mais que ela bufa a terra e tal Põe o Roshi Korotsushi E seja feliz mano Oh não peguei nada ainda mano Olha isso Oh eu tô com medo mano Tá certo que eu não quero o Kisame Eu caguei pro Kisame Mas se na conta cagada tá assim Imagina numa conta de nego que caixa É isso Eu tô com medo por causa disso mano Agora pra mim que tá catando Nas contas cagadas Tá errado Tem como colocar de rada O bagulho não vem mano O Zaraki que empate É nóis mano O Elton Souza Qual level o baú da GG Ele fica disponível É no level 70 No level 70 Ele já tá disponível mano Não me engano Ele fica disponível antes O baú da Oedo tem 6 Se não me engano É um bagulho absurdo assim mano Ou não Não lembro agora É não Não né Oedo é no 60 e pouco É 65 Oedo É verdade Olha lá Aqui não deu nada O caguei o da guerra Chega no 70 Deixa eu mudar de server Gente Vou mudar de server Que deu ruim Abortar-me seu Cara Tá dando ruim mano Vocês viram aí Que eu tô rodando Já rodei tipo 3 mil e 600 cupons Já mano Fecha a da loja de troca Que loja de troca mano Cadê meu salve Douglas Javan Tá salvado mano É nóis Obrigadão pela presença Aí feio Obrigadão mesmo Ó Tô no 142 É um outro server Que eu jogo também mano Ah tá Fechado a da loja de troca Entendi mano Entendi mano Porque se aparecer o Xame Vai aparecer ali do lado Olha aqui tem 1,600 mano Aqui tem 1,600 Só vamos rapaziada Vamos tentar jogar esse bagulho mano Cadê Coleção de letra Eu tenho uma conta em cada server Eu tenho Mas tipo Das conta que eu joguei Que gera cupom pra mim É só 3 Dinha Rosa Tá vendo o BBB E eu vim na live É dupla sujeira Tá ligado Sujeira em duplo Lucas Abreu É nóis mano Pra poder pegar o Xame Sardinha Eu não sei mano Não sei Eu vou tentar pegar aqui nas fake Se eu não pegar nas fake Aí deu bosta Olha lá Não peguei mano Essa é minha última fake cara Minha última fake mano Galera pegou Abrindo 10 E eu não peguei ainda Já é minha terceira fake Depois da fake Eu vou pra minha conta principal Aí vai dar bosta mano Porque aí eu vou gastar coisa séria Vou gastar cupom ralado Cupom sofrito Então vocês tem que me dar sorte Mano Vocês tem que me dar sorte Feio Eu dependo de Ah lá Catei um Naruto de chakra galera Aí sim moleque Já tá bom Já tá bom Já tá bom Tá bom demais Bom fragmento Dessa desgraça mano Pra que Não dá nada Ai Meu Deus mano Pelo menos Se fácil pegar Assim um fragmento É então Não é nem fácil Pegar o fragmento dele É tipo Deve estar o rate mais baixo Do fragmento Do que o do Xame Pior Ai meu Deus José Carlos Um salve pro Kuro Do 225 É nóis mano Um salve pra Maria Eduarda Tá salvado Feio É Madara sensei Pega logo Do Idara Eu vou pegar mano Calma Porque eu quero ver Se eu quiser me sair da outra Se eu não pegar na cagada Eu vou pegar na principal Com Um fragmento cagado Pra enfiar na bunda Vocês já estão ligados Que é isso mesmo Que a gente pega E faz Oh não veio mano Não veio rapaziada Oh tô preocupado mano Porque agora acabou as fake Olha o prêmio Tá cagado aqui mano Acabou as fake mano Acabou a fake Feio Ó um salve pro Vux Do 270 Tá salvado Feio É nóis mano E agora gente Agora é a hora da verdade Um minuto de silêncio Pra morte dos meus cupons Agora é a hora Agora é a hora Da verdade Feio Porque eu vou fechar Minha quantia cagada aqui Vou fechar O NA NA caguei pro NA Cara Cara Vamos num lugar Épico Temos que ir pra um lugar Épico Vamos pro oceano Lá a gente vai atrair O O Kizami Rapaziada O Kizami Agora é sério mano Agora o bagulho tá sério Vamos ficar aqui mano Vai que a gente pega Algum peixe aqui Quem sabe a gente pega Um peixão hoje Cadê o pescador Que ficava aqui mano É só no NA Que tem o pescador Né mano Nossa o pescador Fica aqui O pescador do NA Feio No dia do evento Então gente Agora é sério mano Vai dar bosta Vocês já estão ligados Que vai dar bosta né Feio Eu tenho 17k de roleplays Pois é de Naruto Pior Vamos tocar um pouquinho De série de Naruto Aí eu desligo Antes do copyright entrar Molecada Tem que ser tipo O papo de De Três Tá mesmo o bagulho Vamos ver Vamos botar A música do trecho Do Naruto Aí a gente desliga Rapidão Antes de entrar O copyright Eu sei que é 30 segundos Olha lá gente Vai tá tocando Eu vou contar Que tá cronometrando A gente Aproveita A música triste Do Naruto Que até agora O copyright Não pegou ainda O copyright Ainda não pegou Estamos dentro Estamos dentro Da margem De erro Olha lá Tá quase gente Vou ter que parar A música Vai dar bosta Tá bom gente Tá bom gente Ai gente Vocês são foda Essa música É a melhor Não tem como Então vamos rodar Esse bagulho Sem rolar Versão funk Pode? Versão funk Pode? Cadê a versão funk? Versão funk Naruto Naruto Deixa eu ver Será que é essa daqui? Deixa eu ver Ah é essa mesmo Ai que legal mano Pera Um menininho dançando Ai cara É sério isso mano Versão funk Pode? Versão funk Pode? Sério? Ai caralho Só vamos Rapaziada Olha lá a música Tutu Meu Deus mano Que que eu to fazendo Na minha vida Ai vamos começar A rodar o bagulho Mano Vamos rodar então Ai vocês são foda Na moral mano Vocês são absurdas Tá bom já mano Tá bom já Vamos rodar a roleta Que agora o bagulho é sério O bagulho é sério E o caminhão tá passando Vambora Vambora gente Olha como vai Meu Deus Peguei o Kizami Mentira Peguei não Trolei Ai meu Deus Não vem nada Mas a estrela é importante Gente O importante É a estrela Molecada Olha como vai Imagina eu pego o Kizami Aqui mano O que eu quero Eu quero o Deidara O Deidara É o nosso foco Nossa molecada Ô cara Primeira roletada de live Esse dia tá sendo épico E teve até passinho Do funk Do Naruto 3 Imagina eu pego mano Porque eu vou fazer a duplinha Tá ligado Eu vou fazer a duplinha É quantas estrelas Nem sei mano Eu sei que é caro Pra porra Tipo Papo de 16k Pra cima Nossa mano Até agora nada Gente Cara Cara Tá ligado Que a Oasis Nos odeia Né mano Qual que é a minha idade Eu tenho 27 anos Mano Nossa molecada Até agora nada Até agora nada Molecada Bota a música Vai Vai que o jogo Entende que É a roleta dele Tem que botar A música Do Wellington O Wellington Catou duas vezes Em seguida Porra O Wellington Absurdo Até gravou ainda Depois fala lá Pra ver Ai meu Deus do céu Já tenho Já tenho 200 Estrelas cagadas Mano Cara Eu só vou parar Quando eu pegar o Deidara Mano Eu quero o Deidara Caguei pros cupons Shisui no Rhyme Memo Caguei pro Shisui Caguei pra baú GGN Não GGN eu não caguei não Porque eu tô Juntando os palamentos Fê Gameplays Você é o melhor youtuber Obrigado mano Obrigado mesmo Sábio É nóis Fê Tamo rodando Mano Tamo rodando O bagulho Mas como vai Até agora nada Fê Botar a música triste Porque isso não vem nada Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Mano Até agora nada Fê Blumen é 2 mil Viu 2 mil 2 mil Estrelas É 2 mil Estrelas Nossa Será que vai chegar Com Vai tudo Mano Acho 2 mil Estrelas É muita Estrela É a roleta do selamento Mano Boa sorte Boa sorte O caralho Mano O bagulho Modo azar Da puta Olha isso Mano Cara Como que ela é Do canal do Wellington Não é Wellington Mano Por que que parece O nome dele É assim Mano Wellington É assim Mano Então só vai Molecada Pra você pegar Nessa roleta da sorte Tem que ter muita sorte Tem que ter muita sorte Ó Tá vindo uns de 5 estrelas Isso é bom Mano 430 Foi 4k Eu fiquei 430 Cara O bagulho Tipo Muito azar Mano E cadê Meu Deidara Olha isso Molecada Vocês tão querendo mesmo Rodar nessa roleta É sério Vocês vão rodar aqui mesmo É sério É sério É sério É sério É sério Não roda Não roda Olha aí Olha o que eu tô fazendo Na minha vida Olha isso Mano O Kizami não vem Não É Luiz Gabriel Salve Fe Coloca o gatinho No meio Coloca o gatinho Tá bom Vamos lá Então Fe Vamos botar o gatinho Vamos fazer a culpa Dos animaizinhos Pena que a gente não vai ter O nosso Kizami Pra poder botar Nos animaizinhos Cadê a culpa dos animaizinhos Os animaizinhos Tá tudo cagado Sem despertar Cadê mano Tem o menino raposa Cagado Vou botar o menino raposa Raposa Vamos botar O gatinho Cadê mano O gatinho Cadê a praga Do gato Aqui Vamos fazer a culpa Dos animaizinhos Tô falando que é bom Imagina Tá bom Todo mundo E vamos botar O mico leão dourado Molecada Então vai ser O naruto O mico leão dourado O gatinho E só vai molecada Só vai Vamos continuar rodando o bagulho O macaco né Mas tem o macaco Mas vocês preferem o mico leão Ou o macaco mano Você tem que decidir Fez O macaco Ou o mico leão Deixa eu rodar com o mico leão Se der bosta A gente põe o macaco Só vai molecada Só vai Ó até agora Nada mano E agora feio E agora O que você tem de dizer Pra isso O macaco Os caras querem o macaco Vamos botar o macaco Deixa eu botar o macaco Falaram que o macaco é bom mano O macaco é bom O macaco dá sorte Ema Nossa molecada A culpa dos animaizinhos Isso aí Eita 10 estrelas Só vamos molecada Vamos rodar Vamos rodar Ó tem 12k de cupom ainda Pelas minhas contas cagadas Tipo Eu preciso usar 16k Pra catar ele A gente usou 4 Catou 5k de 500 estrelas Então é 4 8 da 16 É isso mesmo mano Vai ser nessa faixa Se bobear a gente gasta até menos Dos nossos cupons Mas eu queria mano Eu queria nessa jornada Nessa aventura Pegar o Kizami Porque o Kizami Ele tá 0% Tá ligado Mas ele tinha que ter vindo mano Vacilo Cara tem 511 pessoas Vendo eu errar Tá ligado Eu fazer merda Eu fazer coisa boa Vocês não veem suas pragas Vocês vem me ver Eu me fuder Tá ligado Agora quando eu tô lá Fazendo torneio Passando a lambida Em geral Cagaram pra mim mano Agora que eu tô aqui Gastando tudo que eu tenho Todas minhas economias Aparece todo mundo aqui mano Espero que não venha aqui o Kizami também não Mas não quero dar esse gosto pra vocês não Não quero que venha nada também Ó o bagulho não veio mano O bagulho não veio mano Olha lá ó O Hanzo Tá bolado feio Tô puto feio Tô puto mano 10 estrelas 10 estrelas é bom mano 10 estrelas é bom Porque é tipo Eu acho que quantos caras de cupons aí Eu já gastei 5.200 Mais ou menos 5.400 Olha como vai molecada O bagulho não veio ainda mano Ai meu Deus do céu mano O bagulho não veio Olha isso Pensei a lamento Cara Ai Senhor Pô essa roleta aqui tem que ser estudada Tá ligado Tem que ser muito estudada mano Porque não veio aqui o Kizami Ô mas se vier aqui o Kizami mano O chat vai surtar Então é melhor nem vir Que senão a gente vai aparecer no Yalta lá No talo No topo Do lixo Tem que pôr o Kiba no time Esse ano chinês Verdade Elector Verdade mano É o ano do cachorro Tem que ter cachorro no time mano Nossa sorte que o Elector chegou aqui Parece que colocou o Fukuro Kumaru Ou não Coloquei mano Tá todos os animaizinhos aqui feio Eu só vou trocar Eu acho que o Naruto de Chakra Não tá bom mano Eu vou trocar o Naruto Pelo menino do cachorro Porque é o ano novo chinês mano O cachorro Vamos botar então o cachorro O macaco que encosta o cachorro O gato que encosta o macaco E a moiazinha que eu só olha Então bora lá No rolê mano Cara tá acabando meus cupons mano Já foi 6k de cupons Não peguei nada Só caguei Olha como vai Cara olha isso mano Olha os 10 estrela Aí sim o legada Aí sim Olha como vai o procedimento do procedência Cara o pessoal tá vindo me ver Pra poder ver Eu me dar mal mano Sai daqui vocês Vai Vocês não estavam aqui mano Cadê aqueles 300 que estavam me assistindo lá Aqueles fiéis Tá ligado Eles sim mano Eles sim são fiéis mano Vocês aí Que entraram depois Não sabem de nada Vocês não sabem todo o trajeto Que eu passei Pra chegar aqui Olha isso Olha como vai Olha como vai molecada Só isso Só 3 estrelas Cara Tá dando bosta mano Gente que tá dando bosta né Olha isso O bagulho não vem mano O bagulho não vem mano Ó já tô chegando Na casa dos 1.000 estrelinhas Então a gente tá próximo De pegar o nosso Deidara 11.000 face É nóis mano Obrigadão Mais 10 estrela Cara eu não quero 10 estrela mano Eu quero a porra do que exame Vou pro gatinho Se o pra gatinho dá bom Ah não vou pro gatinho mano Ai carai Olha isso mano Não vem cara Bota o gato da invocação Vou botar o cachorro né mano O cachorro da invocação Nossa capivara Quem sabe se botar a capivara Vou botar os animaizinhos aqui também mano A capivara tem que combar Com o que tá lá mano Então a gente vai botar O macaco pra combar com o macaco O cachorro pra combar com o cachorro E o gatinho pra combar com o gatinho mano Nossa Esquecemos do trio do Exode aqui mano Agora vai molecada Tô sentindo Eu tô sentindo que agora vai Cadê aquela roleta Até perdi ela mano Ela até sumiu Jogar da sorte aqui Só vamos rapaziada Só vamos Porque falta muito ainda O nosso trajeto Aí vem Tá ligado Com a comp da sujeira Aí ela foi Tá muito bom mano Só vamos Até agora nada hein Se lamento Se lamento cagado 3 estrelas cagadas Pô tem que vir 10 estrelas mano Olha como vai Cara Essa roleta não tem nada mano Ô a roleta não tem Ô Quero falar um negócio Pra vocês Capidão O bagulho Tá cagado Eu tava vendo O Spy roletar Tá ligado Aí eu fiquei uma triste Pro Spy Porque ele gastou muito bagulho E eu tô no mesmo No mesmo barco Então É triste mano É triste É muita coisa E o caminhão Como vai Obrigadão mano Obrigadão aí Por te escrever no rolê É nóis Olha como vai mano Nossa Eu lamento cagado 3 estrelas 5 estrelas É bom Nossa mano Vai faltar hein Vai faltar hein Mano A gente vai ter que apelar Pra que mano Pros orixás Mano Boa noite Drek Boa noite mano Ó o Smile falou Que eu já gastei mais que ele Tá vendo o Smile O bagulho não vem mano O bagulho não vem Cara Boca eu vou ter bastante Selamento pra enfiar na bunda Depois Que é isso que importa Boca tava pra pegar O Hashirama depois Próximo ano Pegar o Hashirama Pior mano Ano que vem Aí tamo nóis De Hashirama Ô o Kizami não vem Cara E aí gente E aí gente Ó o Itachi tá aí O Luffy do 173 Fábio do GMS Esse papo de Kesher Papo de Kesher mano Kesher dos cupons Tá ligado Minhas economias cara Minhas economias Estão embora Ah o foco aqui É pegar o Deidara O Kizami é tipo bônus Mas o bônus seria interessante né mano A gente já rodou tanto Não seria ruim Não seria ruim pegar um bônus O Dados Coroma é nóis Em 2020 Pior mano O Dados Coroma é nóis Eu não consigo trocar Pelo Deidara ainda mano 1200 pontos Eu acho que não dá ele Quer ver ó Vamos trocar lá no Deidara Vai faltar São 2000 É 2000 ó É 25 cada frag São 80 Olha lá Vai faltar mano A não ser que tu tenha o frag Tem o frag dele já Deu quase 50 frag Até agora Então tem que A empresa quer mano A empresa quer Mais que Mais fragmentos Mais rodadas Deidara 2k mano 2k foi pior mano Eu tô torcendo Pra vir bastante estrela Tá ligado Pra vir bastante estrela É bom mano É 2k de ponto É muito ponto Caralho mano É muito ponto Mas o Deidara É um monstro mano Nossa Pra pegar esse Deidara Ou nem o Verdade mano Nem o Naruto de Chakra Tá vindo Pior Olha aqui o registro De prêmios Olha aí só Teve um dia Que eu rodei 4k Só vem o frag Olha isso Cara Nem tá vindo Um Naruto de Chakra Mano Caramba A Waze Tipo Como eu falo mal dela Eu sou tipo Mais cagado Pra pegar as coisas Caramba O Kisame Saiu pra mim Trinta roletada Caramba O Rimeragi Parabéns Eu já rodei Mais de mil Aqui já Salve Tarcísio É nóis Salve AKT Fire 164 Tamo junto Mano Partiu Queimar colchão Cara Eu acho Que é tipo Papo de perseguição Mano Porque lembra Do Raikage Raikage Foi no mesmo Naipo Mano A sorte Do Raikage É que eu ia pegar O Obitão 10 10 Boa 10 É bom A sorte Do Raikage Era o Obitão Aqui a sorte É o Deidara Qual que é melhor Que eu pedi Lâmina pra arena Lâmina na arena É tipo Passa mal Mano Eu não recomendo não Você foi muito forte Papo de botar plano E ter saco Suzano Aí você domina o bagulho Você leva mesmo Até o final Mas Dara Cadê o Raikage Não tem Raikage Mano Raikage também não existe Oi O Kizami também não existe Não mano Olha Isso Molecada É roleta do selamento Essa porra Roleta do selamento Mano Oh Falta 4k de cupom Ó Vem 5 estrela cagada Lamento 3 estrela cagada Oh Tô ficando triste Mano Tô ficando triste Hein Roda de 1 em 1 Aí você quer acabar Com o rolê mesmo Do bagulho Eu já tô triste Pra rodar de 10 Vai acabar amanhã Se for de 1 em 1 Nossa imagina Ô gente Eu queria dizer nada não Cara Mas Então né Você tava querendo o Kizami Aí Então É Pega a Deidara Gasta bastante cupom De tanto Pega a Deidara Porque Kizami Não existe Molecada Olha como vai A sardinha não quer vir Cara A sardinha não quer vir Mano Eu vou chamar o Wellington Cadê o Wellington O Wellington que manja E abre esse bagulho Eu lamento Você foi proibido De pegar o Kizami Verdade mano A Wise não gosta de mim Cara Eu já sei disso Por isso que eu falo mal Dela mesmo Qual ninja que tá liberado Pra nós É bloqueado Esse ninja pra mim Esse ninja não me pertence Cara Ó Tão quase lá Tão quase lá No meu Deidara Fez Cê liga Olha como vai Carai mano Falta pouco Gente Vamos pegar o Deidara Nossa molequeada Falta 17 frag Pro Deidara Mano Aí eu caguei Nossa mano Cês querem que Kizami É sério Que cês tão querendo que Kizami Cês tão querendo mesmo Então fala bem Da Wise mano Ou não fala nada Tá ligado Faz igual os outros Que não falam nada Não faz nada Caga Caga em silêncio Caga em silêncio Eu não Eu tenho que abrir minha boca Né mano Eu tenho que falar mal Da empresa Eu tenho que xingar Os moderador Eu tenho que xingar Xingar tutor Eu tenho que fazer isso Não é mano Eu tenho que miar Me enrolei Olha isso mano Meu Deus Cara Olha Tá acabando Mas cupons Deixa eu ver Com esse cupom Tem Tem 1800 Cupons cagados Cara Ô Jorge Ô Jorge Lima Deu bosta Feio Abortar missão Feio Vocês queriam Que exame Na live Hoje Vocês viram Do Raul Só o do Raul Ai cara Olha 10 estrela Duas vezes Aí deu bom Hein mano Vou poder enfiar Duplamente No meu rabo 20 estrela Deixa eu ver Dois Você lamento Você pode ajudar Cara Cara Não faz Cara Eu tenho que falar Olha isso Falta 9 frag Gente Estamos quase Chegando lá 9 frag Testo o Deidara Na arena Vou testar Vou fazer aquela Compra idiota De punho Com Deidara Muito bom Mentira Vou fazer de Dançarina Eu acho A roleta Mano Não existe Vamos fazer uma montagem Vamos botar ali Vou fazer uma montagem Vou botar Eu vou tirar O Kizami Do bagulho Cara Tá dando ruim Feio Olha Tá acabando Os cupons Galera Ô gente Tava com 16 mil E seis Olha lá Peguei um Naruto De chakra Puta Que pariu Gente Boa Ah Seguei dois Tá ótimo Gente Já era Tá bom Acabou o vídeo Boa noite Pra vocês Boa noite Catamos o ninja Super limitado Moleque Papo de duas Dois frag Daquele ninja cagado Ali Eu nem vou citar o nome Pra oasi Não botar no próximo evento Cara Olha isso Mano Olha isso Molecada Cara Eu peguei mais Dez estrelas Isso é bom É bom Já foi Todo meu cupom Deu mais que 16k Então teoricamente É mais que 16k Vai ser tipo Quase 17 Tá ligado Você tem quanto de lingote Eu tenho 400 lingote Vai dar tipo Na casca O bagulho Se liga Olha lá Vou abrir mais Nossa Falta dois frags E eu vou gastar meus lingotes Tá ligado Aí acabou Olha isso Gente Foi tudo Foi tudo A gente não pegou Vou rodar lingote Caguei Amanhã A oasis Me põe mais Olha isso Gente Vocês tão vendo Isso Vocês tão vendo Isso na live Quase eu que aceitei A luta Do safado Olha isso Pegamos na casca Deu quase Deu 17k Deu 17k Odeidara Cara Foi contado Foi contado O bagulho Comigo tudo é assim Mano Contado Olha isso Olha isso Gente Olha isso Gente Vocês tão vendo Isso Que bom Que eu fiz Na live Tá ligado Pra vocês Verem Como o bagulho Realmente Não existe Vocês viram Na live Que o bagulho Não existe Molecada E olha o Deidara Como vai Cara Peguei o Deidara Eu falei Pra você Eu queria Deidara O Kisami Era tipo Prêmio de consolação Tchau Tchau Obrigado.